O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nick. Olá. Olá. Eu só estou a tirar fotografias fofas, ok? Tenho namorado! Sim, já todos sabemos. Olá! Eu quero comentar a toda a gente. É difícil encontrar o momento. O vosso grupo é tão simpático. Como é que os conheceste? Bem, quero que tu te assumas quando e como tu quiseres. O Tao é a pior pessoa para se ter um fraquinho. E se tentasses realmente não moriscar com ele? A minha mãe anda a chatear-me para cortar o cabelo. Ele é gira, sim. Se este encontro não correr bem, perco a minha melhor amiga no mundo inteiro. Eu amo-te. Eu não estou a pedir que tu também o digas. Pois. O Charlie sabe que não te queres assumir. Eu quero assumir-te. Estão todos prontos para Paris? Também tenho inveja de ti, unica em algumas coisas. Falam dos vossos sentimentos. Posso assegurar-me que o Nick não tem de lidar com as coisas que eu tive de lidar. Posso protegê-lo. Certeza que vai ser tudo perfeito. Oh, meu Deus. Achas que alguém vai mutar? Oh, meu Deus. Eu gosto dele há tanto tempo. Às vezes acho que pode gostar de mim. Mesmo que às vezes cometas alguns erros. És uma boa pessoa que merece amor. Eles vão dar muito trabalho hoje. Uhum. Não temos de perceber completamente os sentimentos. Perceber sempre tudo. Podes apenas sentir. Nick e Charlie! Oh, estão a ser gays? Bom trabalho. Continuem. É�. Está bem. É. Essas mudanças ontem.